O governo do PT, com Lula e agora com Dilma, tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédios de graça para a população. Em Caçapava, queridos eleitores, eu recomendo muito a você que votem no Marcelo Prado para vereador número 13551 do PT.